STJ nega pedido para suspender a ação contra ex-vereador acusado de desvio em Instituto de Previdência. A defesa do ex-vereador do município mineiro de Montes Claros, Alfredo Ramos Neto, queria que a ação penal contra ele fosse suspensa até o julgamento sobre o envio do processo para a Justiça Eleitoral. O vice-presidente da corte, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar em recurso ordinário em habeas corpus, por não haver flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar durante as férias dos ministros. Ramos e outros réus, ex-funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Montes Claros, foram denunciados pelo Ministério Público por peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção. Eles são acusados de usar mais de R$ 6,7 milhões do Instituto para comprar títulos da dívida pública federal, em valores superfaturados. De acordo com o MP, a diferença entre o valor desembolsado e o preço real dos títulos foi dividida entre os denunciados, sendo a parte de Alfredo Ramos usada para financiar a campanha dele ao cargo de vereador em 2008. A fraude teria sido cometida entre junho e novembro daquele ano. No STJ, o ministro Jorge Mussi declarou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamentou devidamente a denegação de habeas corpus com o mesmo pedido, mantendo o prosseguimento da ação penal na primeira vara criminal da comarca de Montes Claros. O caso ainda será analisado pela sexta turma do STJ, sob relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto